Então vamos lá meninas, montar esse biquíni super rápido que vocês irão se apaixonar, ok? Então vamos lá, não esquecer de colocar a proteção na cliente que é fundamental na auréola, porque a auréola é mucosa, é muito sensível essa parte, então sempre colocar o protetorzinho. Agora com a fita inteira a gente vai cortar o bisel ou a orelhinha, como vocês quiserem chamar, tá? Então vamos lá, eu vou medir mais ou menos um dedo de cada lado e três dedos acima da auréola, ok? Aí onde eu fiz o pontinho eu vou tá passando a minha fita inteira até o final. Observe que eu não posso passar o pontinho de um dedo de cada lado, ok? Quando é modelo com seios mais firminho eu uso um dedo de cada lado, agora se for um seio mais flácido eu uso dois dedos de cada lado e três acima, ok meninas? Então vamos fazer o bisel do outro lado, lembrando que o bisel é um em cima do outro, não é do lado, ok? Passou, desceu a fita, cortou. Olha como fica bonitinho. E agora é muito simples, é só preencher. Eu começo preenchendo pelo meio, porque é muito mais fácil, tá? Você corta e aí só vai faltar as laterais pra você preencher. Observe que a fita cheia é bem mais prática do que preencher com outros tamanhos de fita. Olha como que fica fácil e rápido de tá fazendo biquíni, né? Porque tempo no bronze é dinheiro, né meninas? Então olha como ficou meu biquíni e agora eu vou fazer o arremate de baixo que é fundamental para não soltar esse biquíni, ok? Olha como tá ficando. Agora com a fita 9,9 eu vou fazer a alça do biquíni. Poderia ser com a meia meia, mas eu escolhi a 9,9. E agora eu vou passar em cima, bem em cima dessas duas junções do bisel, ok? Olha como vai ficar bonitinho e certinho esse biquíni. Essa aqui é uma forma rápida e fácil que todo mundo consegue fazer. Olha como ficou perfeito esse biquíni, meninas, tá? Muito fácil e rápido de fazer, beleza? E é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Não esquecer da altura, tem que sair da mesma altura os dois, tá? E é isso aí, meninas. Um grande beijo. E agora eu vou fazer a outra parte, beleza? Então, bora lá. Eu vou desmanchar aqui um pouquinho e vou passar de novo. Pronto. Agora sim, tá perfeito. Bora lá pro outro lado, meninas. Esse aqui eu vou fazer um pouco mais rápido, vocês já aprenderam. Eu já mantei o bojo aqui, agora eu só vou passar a fita. Lembrando que é bem no meio dos dois bisel, ok? Espero que vocês tenham gostado. E tenho certeza que esse vídeo vai ajudar muita gente. Um beijo pra vocês. Tchau, tchau.